Não disse que o intervalo era rapidinho? Já estamos de volta e agora tem mais dica de pintura. Próximas etapas, Lu. Então, olha só. Eu vou utilizar aqui o pincel Line, que é esse pincel zero, de cerdas longas, pra facilitar o contorno, tá? Então, a dica, isso aqui que é muito importante, porque muitas pessoas falam assim, eu não consigo usar esse pincel. Pra usar o pincel Line, você deve diluir essa tinta, tá? Eu utilizo aí o Aquarela Silk Incolor pra deixar essa tinta um tanto quanto aguada. Porém, olha o ponto, ó. Eu vou pegar tinta, tá? E vou colocar de cabeça pra baixo, que não pode pingar. Se pingar, é porque está diluída demais. Então, você volta e coloca mais tinta novamente. O importante é pegar e não pingar. Gostei dessa dica. E aí, você consegue trabalhar. Olha. E é legal porque ele tem tinta o suficiente pra você fazer um bom pedaço. Ok? Ok. Lu, aquelas pessoas que, de repente, estão começando a pintar, podem se perguntar, mas eu preciso usar o diluente próprio ou posso apenas colocar um pouquinho de água naquela tinta? Pode. Pode utilizar água também. Muitos perguntam assim, por que eu uso, na verdade, o Aquarela Silk? Porque ele também é uma tinta. É uma tinta pra seda. Então, o que acontece aqui, Tati? Eu não vou fragmentar muito a pigmentação da minha tinta. Mas a água também dá certo. O cuidado é que, pra água, você ainda tem que tomar mais cuidado com esse ponto do pingar. Porque a água vai diluir ainda mais a tinta. Legal. Tá? Então, essa é a dica. Tomar cuidado com isso. E aí, essa tinta diluída servirá também pra que você possa puxar os galhos aqui, ó. Desse tronco. E isso fica a critério, tá, pessoal? Coloquem quantos galhos vocês quiserem, aonde quiserem. Eu falo assim, não se limita, né? Procuro ser criativo aqui, usar e abusar aqui dessa possibilidade, ó. Você pode ver, ó. Então, olha só, Tati. Esse aqui que é legal. Então, se tivesse muito diluída, isso iria expandir no pano. Tá. Então, aí é onde a pessoa fala, ah, não consigo, porque a tinta está muito diluída. Então, aí, colocou. E agora, eu vou usar o estêncil. Vocês podem perceber lá na nossa peça que ela tem todo o estêncil. Quando eu cheguei aqui, Tati, perguntaram assim, isso é tecido? Aí eu falei, não, pode passar a mão, senão é tecido, é tudo pintura. Nós vamos mostrar a peça pronta, por favor, meninas? É o auxílio do estêncil, tá? A gente fica na dúvida, né? Se foi ali um... Um pet aplique. Um pet aplique. Uma colagem, se foi pintura. Isso mesmo. Só pintura. Então, eu vou posicionar aqui o meu estêncil. O estêncil de sua preferência, do seu gosto, tá? E aí, a dica. Eu vou usar um pincelzinho chamado Pituá. Pode ser uma broxinha aí, pode ser mesmo um pincel sem cortar, tá? O procedimento é o mesmo. Pego a tinta. Só que muitas pessoas já vêm direto pro estêncil. Então, o que acontece? Ao bater, ele vai vazar embaixo. Então, borra. Então, o que você vai fazer? Uma caminha, ó. Você vai tirar esse excesso aqui, uma caminha num tecido, no paninho, ó. Pra você pegar a tinta aqui. Tá. Tá? E aí, você vai e bate esse estêncil, ó. Então, ou seja, eu não preciso de quantidade de tinta nesse pincel. E sim que esse pincel esteja sujo pra que eu possa bater, preencher, mas não ter um excesso pra que não venha a vazar por baixo. E esse pincel estava seco. E esse pincel estava seco. Tati, muito legal, hein? Adorei. Não pode estar úmido o pincel. Tá? Porque ele vai... Ele irá deixar essa tinta aguada e também isso vai dificultar. Olha onde eu volto pra buscar a tinta. No paninho. Olha aí, pessoal. Adorei. A coruja é toda estilizada. Toda estilizada. Toda estilizada. Tati, agora eu vou colocar você pra bater o estêncil do... do rabinho da coruja, tá bom? Você vai gostar. Vou me preparar. Tem aqui, de bolinha. Olha lá. Tá? Então, por favor. Atenção, olha. Pode apoiar aqui, ó. Nesse de baixo, né? Que ele tá um... Que ali eu acabei de pintar. No seu paninho, vou aproveitar a tinta. Fácil, fácil. Gostoso, né? De fazer, né? Gostoso, né? Os estêncils são legais porque facilita, te dá aí N opções, né? Pra você trabalhar várias formas. Você pode usar um estêncil sobre o outro, né? Fazer um... Fazer, composê com o próprio estêncil e cor sobre cor. Então, é muito legal. Precisa de tinta. Pode pegar lá. Eu pego a branca. Olha lá. Comigo, hein, Pedrão? Ó. Branca. Venho no tecido. Agora sim. Ah. Tava precisando de mais, né? De mais tinta, né? Olha, agora já posso falar que eu fiz uma pintura com você, Lu. Legal. Agora aquela sim. Pera aí, vou tampar aqui com a mão. Vou ver se tá ficando bom, Pedrão. Ai, que lindo, gente. E olha que bacana. Não vazou. Hum, esse é o segredinho. Esse é o segredinho. Aí depois é só fazer o restante. E aí só complementando. Tá bom? Adorei, turminha. Se eu conseguir, você também consegue, viu? Bora fazer artesanato. Agora eu vou fazer umas folhas aqui, ó. Com um pincel de sedas macia. Tá? Tá. E pra trabalharmos aquelas folhas, a tinta também deverá estar diluída. Tá? Da mesma forma que nós fizemos pro line. Então eu vou deixar essa tinta diluída, ó. Quando você vai diluindo aí, Lu, eu vou mostrar mais uma vez, Cauê. O pessoal, pelas redes sociais, tá pedindo pra gente mostrar a coruja colorida. Linda ficou mesmo, né? Olha lá. Ele usou amarelo, marrom. Mais uma opção pra você. O mesmo risco, o mesmo molde, mas aqui é um tamanho um pouco menor. É. Agora vamos aprender as folhinhas. Então, vou pegar tinta em todo o pincel, tá? Tá. E o próprio pincel, ó, já ajuda a nascer. Posso ter uma folha pequena, uma folha grande. Se eu quero uma folha ainda maior, ó, eu fecho aqui e aqui e termino de preencheiro. Então, com isso eu consigo fazer N tamanhos de folhas. Põe uma mão pra pincelar. Ok? Aí vocês vão preencher aqui pra dar enchimento a esse trabalho, tá bom? Eu vou ensinar agora a trabalhar luz seca e sombra seca no trabalho, tá? Aqui. Olha que lindo que ficou, né? Com as bolinhas. As folhinhas, as bolinhas, o stence branco com a sombra cinza. E aí, eu vou trabalhar a luz seca agora também com esse pincelzinho, tá? Mas antes de fazer a luz seca, eu vou fazer uma sombra primeiro, tá? A diferença de sombra seca pra luz seca são os tons, né? Os tons escuros servem pra sombras, claros pra luz. Nem sempre luz é somente branco. Branco é uma intensidade de luz no trabalho. Tá? Então, o que eu fiz? Sujei esse pincel, tirei o excesso no pano, tá? Vou trabalhar com ele em pé, ó, pra trazer uma sombra maior aqui dessa asa, ó. Pra levantar ainda mais a asa. E aqui eu tenho uma intensidade de sombra, ó. Eu venho esfregando. Só que eu só tenho uma sujeira aqui, né? Não preciso de muita tinta, ó. Volto novamente pra... pra ressaltar essa pintura, ó. Assim como no extensio, você pôs ali a tinta, limpou o pincel no paninho, e do paninho você pega a tinta pra sombra. Isso, isso mesmo, Tati. Ó, pode ver aqui, perceber que, essa sombra ficou um pouco mais forte, tá? A mesma coisa, eu fiz aqui, ó, nos pezinhos, no bico, tá? É o mesmo procedimento, ó. Tudo bem? Isso pra sombra. E pra luz, no caso aqui, eu vou colocar uma luz com branco mesmo. Tá? Branco, ó, vou voltar naquele mesmo lugar lá que você estava batendo o extensio. Sujar. E vou trabalhar no seco, ó. A dica da luz seca é pincel seco, pintura totalmente seca, pra você poder fazer isso. No caso do estilo Caltri e o patchwork que eu estou também utilizando aqui, nós podemos usar o auxílio do secador. Se fosse uma pintura porcelanizada, não. Porque na pintura porcelanizada, você vem trabalhando luz e sombra ao mesmo tempo. Tá. Tá? Então, a diferença principal dessas duas técnicas. Aqui, você trabalha luz e sombra, depois que o trabalho já está preenchido, você vai trabalhar essa luz e sombra como um acabamento. Tem uma luz lá da asa, ó. Aqui da... Pra fazer a divisão da... das penas, ó. Ó. O bico. Mesmo aqui, onde está branco, ó. Eu posso voltar e... e retocar também. Eu vou pedir pra gente mostrar mais uma vez a peça pronta. Você que está em casa, vai acompanhar aí todos os detalhes das pinturas, do Luiz... do Luciano Menezes. De fato, engana a gente, viu, Lu? A gente, na dúvida do Luciano, fala assim, ah, é tecido! É, eu achei muito interessante que ao chegar aconteceu isso. Algumas pessoas abordaram, né? Não, é pintura mesmo. Lindo, lindo. Olha o olho, o olho ficou um arraso. Bem aquele olhão, né, que chama a atenção da coruja. Da coruja, né? E aí você pode usar cores também, pra deixar esse trabalho com a sua cara, com o seu gosto. Os contatos estão no vídeo, quem quiser esclarecer alguma dúvida, pedir alguma sugestão, a gente se despede do Lu, mostrando outras ideias e que tudo sirva de inspiração pra você fazer muito, Tati. Muito obrigada, viu? Tati, eu que agradeço. Sempre é muito bom receber você. Obrigado. Tati, eu que agradeço.